A palavra é ensinada e a gente depende do Espírito para que ele faça o mover nas nossas vidas. É por isso que a igreja está do jeito que está, porque a gente aprendeu a governar com equilíbrio. A gente aprendeu a ter o Reino do Norte junto com o Reino do Sul. Pastor, é o Reino do Norte, eu sou o Reino do Sul. Eu quero tudo para ontem. Ele diz assim, não dá. E a unidade gera prosperidade. A união dos dois reinos faz com que a gente cresça cada dia mais. Deus quer nessa noite, amigo, que você se renda a Jesus. Você diga para o Senhor essa noite, eu quero viver esse tempo de sonho. Eu quero viver esse tempo em que eu não vou precisar pedir, Deus vai me dar. Ah, pastora, vai a senhora contar essas histórias. É bíblico, amigo. A santa palavra diz isso para nós. Que antes de sair uma só palavra da minha boca, Deus já conhece o meu coração. Já trabalha a meu favor, já guia os meus caminhos. Mas para viver a esse nível, eu preciso de equilíbrio. Para viver esse nível, eu preciso que a minha razão não domine a minha alma, nem a minha alma domine a minha razão. Mas que os dois andem juntos. Trabalhem juntos em prol do Reino. Eu creio porque vejo, mas creio também porque não vejo. Eu creio porque sinto, mas creio também porque não sinto. Porque o equilíbrio que traz maturidade ao crente. O que Deus está querendo fazer comigo e com você e com a sua casa nesses dias, é trazendo-nos a uma realidade. Porque não é só dando o que se recebe, é trazendo unidade, que Deus restaura a prosperidade. Não está para viver com a casa dividida, com o teu coração, tua alma. A cabeça fala uma coisa, o coração fala outra. E os pensamentos se perdem. Ora, você quer muito, amanhã você não quer nada. Deus está dizendo, ó, vou te dar um conselho. Chora. Pede perdão a Deus. E vem. Vem porque eu já estou ouvindo a súplica. Vem porque eu entendo que você quer viver o melhor. Vem. Vem que eu vou te mostrar um caminho. Você já conhece. Só vou te apresentar mais uma vez. Só vou dizer para você mais uma vez onde Ele está, para você seguir Ele. Agora o que eu vou dizer? Vem. Porque é claro que eu quero cumprir esse sonho na sua vida. É claro que eu quero realizar os desejos do coração do meu povo. É claro que eu quero que o meu povo seja o povo mais feliz da terra. Que tem a prosperidade instaurada sobre a sua vida. O problema é que durante muitos anos. Ao longo da construção do evangelho foi pregado o evangelho de prosperidade sem transformação. Você dá o que Deus faz. Você entrega o que Deus faz o milagre. Amigo, eu não tenho dúvidas. Que Deus tem poder para fazer tudo do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Quando Ele quiser. O problema é que eu não consigo permanecer próspero. A minha vida é uma vida de oscilações. Porque quando eu estou e faço, Deus faz. Mas quando a minha alma vira e eu fico de mal com Deus e eu deixo de fazer, as coisas param de acontecer. E Deus está dizendo assim, ó, para com isso. Posso falar? De verdade. Isso é coisa de menino. Para com isso. Gente que quer crescer na fé. Gente que quer chegar a lugares, galgar lugares altos. Tem que ter consciência. Precisa de equilíbrio. Precisa ter a cabeça e a alma no lugar. Unidas em prol da vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Restaurados para um só foco, para uma só visão, para um só caminho. Chegar onde Deus quer. Para para fazer uma autoanálise da sua casa, da sua família. Vê se por muitas vezes você não sentiu no seu coração que Deus te absteve de te abençoar por causa das murmurações. Vê. Analisa friamente a sua casa, o seu coração, a sua vida financeira. Quantas vezes você sabia que Deus podia fazer mais e Deus não fez. Porque você estava vivendo debaixo de briga. Você estava com a sua cabeça virada. Difícil de se encontrar. Até mesmo com o Senhor. Deus está falando para mim e para você. Quer mudar essa noite? Quer mudar essa realidade essa noite? Vamos trabalhar. Para os que são sentimentais, começarem a ter razão. E os que são cheios da razão, começarem a ter o coração quebrantado. Começarem a ter a alma sensível. Porque esse equilíbrio é a porta que nos levará a ser a alma. Amém ou não amém? Acabou por aí, pastor? Esse é o grande segredo. Esse é o mais importante. Mas não terminou por aí. Eu vou terminar no salmo primeiro. Abra sua bíblia, por favor. Amém. Salmo capítulo 1. Versículo 1. Você achou aí? Diga amém. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia. Olha aqui para mim. Ele traz dois versículos. Dois versículos completamente diferentes. Um ele diz. Eu vou contar uma história. Vou contar a história de um homem que conseguiu alcançar os sonhos do coração de Deus. Vou contar a história de um homem que conseguiu alcançar tudo aquilo que Deus tinha planejado, desenhado e designado para ele. Você quer saber? Ele começa a contar essa história. Esse camarada aprendeu a controlar o seu coração. Esse camarada conseguiu ter controle sobre a sua vida, seus pensamentos, seus achismos. Esse camarada entendeu que a vontade de Deus tem que estar acima do seu próprio coração. A vontade de Deus tem que estar acima do seu próprio, a vontade de Deus tem que estar acima dos seus próprios, eu acho. E por aprender a aprender a aprender a ouvir a palavra, por aprender a ouvir a voz de Deus, ele entendeu que não vale a pena ir na força, que não vale a pena fazer as coisas conforme ele acha. Isso, porque é muito mais vale a pena ir na forma de Deus. Esse camarada passou a ter controle da sua própria vida, esse camarada passou a ter controle das suas emoções. O que que ele fez? Ele decidiu ser diferente. Ele diz, ele decidiu não andar no conselho dos ímpios. Ele decidiu não se deter no caminho de pecadores Ele decidiu não se assentar na roda dos escanecedores Foi decisão, controlou a alma dele Por mais que eu queira, por mais que eu tenha vontade Por mais que eu tenha desejo Ei alma, quieta-te Porque não é bom que seja assim Não é bom que seja dessa forma Não é bom que seja desse jeito Alma, ó, ô reino do sul Aquieta-te Esse camarada que conseguiu alcançar tudo o que Deus tinha pra ele Deu controle ao reino do sul Deu ordem ao reino do sul Pra que ele se estabilizasse Mas também trouxe o reino do norte pra perto E manifestou o bom lado do reino do norte O bom lado do governo da mente Acompanhe aí no versículo 2 Ele diz Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia E ninguém tem prazer na mente A gente sente prazer na alma O começo do versículo 2 deixa claro Que houve uma unidade de reinos Ele controlou o que era exacerbado Ele controlou o que era errado Trouxe pra perto E trouxe a razão como equilíbrio Ele diz O prazer dele agora O coração, a alma dele que era inquieta Que andava com pecadores Que ouvia coisas de gente que não devia Ele agora já consertou essa área da vida dele Ele trouxe a nossa área pra perto E ele agora dedica a alma O coração dele Pra amar a palavra de Deus Pra amar o que Deus tem ensinado O que Deus tem explicado Aí ele diz Antes o seu prazer está na lei do Senhor Medita na sua lei de dia e de noite Ele trouxe o governo dos dois reinos pra junto Esse camarada, esse amigo Que eu estou contando a história pra você Tem um final feliz Porque ele conseguiu governar o norte Governar o sul E trazer os dois juntos A comando do reino dos céus Quer saber o final da história? Olha aí o que está escrito Versículo 3 Hoje Depois de ter tido entendimento A respeito da unidade dos reinos Hoje esse homem É como Uma árvore plantada Junto a corrente de águas Que no seu devido tempo Dá o seu fruto E cuja folha não murcha E tudo o quanto ele faz Prospera na terra Não tem uma regra errada Não tem um se Não tem um talvez Não tem um porventura Deus está dizendo Quando você traz a razão E a emoção Eu equilibro Em Cristo Jesus Eu te planto Como árvore Junto a ribeiros De águas Uma nova aliança Uma nova história Estruturada Sobre a tua vida Ele começa a dizer assim Eu preciso dizer pra você Esse camarada Hoje é visto Como árvore Como árvore Que vive ao lado De ribeiros O que são os ribeiros Segredos que Deus já entregou Coisas que nós vimos Que nós já ouvimos falar Que Deus já nos ensinou Não tem nada Não tem nada de sobrenatural Aleluia Não tem nada De estratosférico Não tem nada Que opere Coisas faraúnicas Deus está dizendo Básicas A respeito de prosperidade Pergunta pra mim Quais são Pastor Você já sabe De cabeça Como é que a gente faz Pra prosperar Em Cristo Jesus A gente dá o dízimo E oferta Simples Malaquias 310 Águas que todo mundo conhece Ribeiros que todo mundo alcança Águas rasas Porque até o pequeno O pequenino de 7, 8 anos Pode entrar lá Beber dessas águas Porque são ensinamentos Que nascem junto com o Evangelho Que nascem junto com a Palavra de Deus Esse homem foi plantado Perto De ensinamentos Tão claros E tão óbvios Que todo mundo aqui sabe Todo mundo aqui sabe Que quando você diz Irmã Deus repreende o devorador É ou não é? Você sabe Que quando você oferta Deus planta tua semente E multiplica É ou não é? Águas como ribeiros Águas que são vistas Todo mundo conhece O segredo O segredo É que Deus disse assim Esse homem decidiu morar Do lado dessas águas Plantado Plantado O que significa isso Pastor? Ele escolheu uma terra Para ele É aqui que eu quero ficar É aqui que eu quero crescer É aqui que eu quero Ficar do lado dessas águas Bebendo dessas águas Obedecendo ao Senhor Com os meus dízimos E as minhas ofertas Essa terra que eu escolhi Para mim Então ele decide Criar raízes Amigo Não tem jeito Você não é obrigado A ficar na catedral Você não é obrigado A ficar em qualquer outra igreja Mas escolhe uma terra E se planta lá Não tem como Deus Te prosperar Se você ficar pulando De galho em galho Não tem como Deus Te prosperar Se você ficar bebendo De águas Ribeiros diferentes De fontes diferentes Se planta Do lado de um ribeiro De lado de umas águas Que tem te ensinado Cria raízes lá E não seja egoísta De só puxar pelas raízes O que te faz crescer O que te faz bem Seja bonito Para que todo mundo Que veja Olhe de fora Diga Essa árvore Está plantada Lá naquela terra São bons São benditos São cheios De frutos São cheios São ungidos Porque estão plantados Lá naquela terra Não seja um povo egoísta Que planta Suas raízes Supre Suga Suga Todos os nutrientes Que a terra tem para dar Bebe das águas E depois Levanta as raízes E vai embora Planta as tuas raízes E deixa as flores Aparecerem Para que o camarada Que está lá fora Posse olhar e dizer Se amigo Desde o dia Que ele decidiu Ter vida com Cristo Desde o dia Que ele decidiu Se plantar na igreja Desde o dia Que ele decidiu Ser membro de verdade Entregar sua vida Para Jesus Ele agora É como árvore Cheio Alto Forte E com frutos Para mostrar Aleluia Ele diz Não tem mistério não Ele não faz nada Mais do que a maioria Ele não vem Dormir na igreja Ele não fica fazendo Coisas excepcionais Ele só decidiu Ficar do lado Das águas E ele bebe Daquelas águas Simples Onde ele dizima Onde ele oferta Porque o mistério Não está O segredo não está No muito fazer O segredo está Na permanência Na estabilidade O segredo está Na consciência O segredo está Na equivalência Dos dois reinos E aí É aí que está O segredo Ser injusto Posso falar? O segredo está O segredo está E aí O segredo está